Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Bom, no que depender da imprensa russa, Vladimir Putin está apaixonadíssimo, mas não é por qualquer uma não. Ela se chama Natália Ragozina, tem 39 anos, ou seja, 23 a menos do que ele. É essa que a gente tá vendo na foto? É, essa moça bonita. Também me apaixonei por ela. Linda, não é? Loira, olhos claros, mas o detalhe, ela, ele tem 1,70m, ela tem 1,81m. Por isso eles estão sentados nessa foto. E ela tem 9 cinturões de boxe. Que medo! Ela é uma boxeadora super premiada. Mas ele é atleta também. Ele era de judô, ele, enfim. Ele, ele, desculpa, ele apareceu recentemente malhando, fez um vídeo, se mostrou malhando, a virilidade, não foi? Exatamente, depois o Lula também apareceu malhando num vídeo recentemente. Mas enfim, ele apareceu malhando num vídeo. É o Putin Fitness. Olha só, essa menina aí, essa loira bonitona aí que vocês estão vendo, quem tá nos acompanhando no aplicativo, ela tem nada mais, nada menos, na carreira dela de boxeadora, do que 22 disputas e 22 vitórias. Nossa, ela nunca perdeu, ela não sabe perder essa menina. É, como é que é a menina aquela do MMA, Honda... A Honda Rosa e Russa. Fichinha, fichinha. Essa daí é a menina. E só podia mesmo, né? Porque ele não vai estar com alguém que perca. Então ele tá com quem vence sempre. É o novo aferde, Vladimir Putin. É um amor bruto. E agora, seu coração amolecido por uma loira de olhos azuis. Olha ele malhando. O pessoal do aplicativo tá vendo o Putin fazendo, não sei o nome desse aparelho, porque eu entendo tanto de academia, quanto de... Beijo, chefe. Né? Olha lá, mas ele tá fazendo os exercícios. Putin Fitness, Edgar. Tchau, tchau, tchau.